Eu não vou jogar por alguns motivos. Estava louco pra jogar. Eu adoro jogar live pro SOP. O milhão vai ser o maior evento do Brasil disparado. Vai ser muito legal. Tem a questão do imposto. Que às vezes... Como é um evento só, vai pagar bastante. Até... Iria jogar, se não fosse caso. Mas eu já estou vindo pra cá. E estou indo pra... No meio de dezembro, estou indo pra... Pra Iguaçu jogar um torneio lá pra eles. Então... São... Muitas viagens aí que estão... Acabei de voltar do Peru. Estão querendo ficar mais um pouquinho moleário. Então... Acho que foi mais por excesso de viagens. Do que realmente só por imposto. Então são algumas coisas lá que pintaram. Que... Me fizeram... Abortar o SOP. Então desejo a sorte pra todo mundo que for lá. Que forrem. Vai pagar o imposto. Enfim... Eu não concordo com o modelo... Com o modelo... Que está lá. Mas é o... O que o SOP... Tem agora... Que a legislação está dessa forma. Então eles têm que cumprir mesmo. E... O que resta... Aos organizadores... Aos jogadores... A todos... Buscar alternativas pra... Pra atriblar isso... Pra... Pagar o imposto de forma mais justa. Mesmo... Movimentando grandes quantias... Ele ainda... É pouco pra... Pra... Não é motivador o suficiente... Pra... Pro legislador pensar... Realmente não. Vamos fazer de uma forma que seja mais justa. Então é complicado. Então eu creio que o caminho mesmo... Seriam os patrocinadores. Ah... Eu... Eu acho que isso vai acabar sendo inevitado um pouco. Porque no Brasil vai crescer ainda mais. E com isso vão vir patrocinadores. Tanto pros eventos. Tanto pros jogadores. Então eu acho que essa é uma... Uma forma realmente bem legal de... De tá compensando... Esse imposto que é uma... Que é cobrado de forma... Não indevida. Mas de forma injusta. Né? Não tem nenhum jogador profissional que consegue viver de... De pôquer no Brasil. Com essa... Com esse formato de lei.